Vita Pronobis, gente, a Hora Pronobis é a descoberta do ano contra inflamações nas articulações. Fica aqui comigo nesse vídeo, se você tem dúvida se o Vita Pronobis, se ele é bom, se funciona, se vale a pena, se tem realmente eficácia, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele. Só que logo aqui no início do vídeo eu vou deixar um alerta importantíssimo pra prevenir você de golpe, de cilada, de perder dinheiro, colocar saúde em risco. Preste muita atenção, gente, o Vita Pronobis original só tem permissão de ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial pra te ajudar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do Vita Pronobis, pra que você tenha acesso com segurança, o site é criptografado, seus dados ficam protegidos e você recebe realmente o produto original na sua casa. Pior do que não receber um produto, perder dinheiro é receber em casa uma falsificação que comprometa a sua saúde. Ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou LX, tenha muito cuidado. Sei que a gente fica atentado com essas promoções que a gente vê por aí, mas cuidado. Feito esse alerta, já deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo. Vamos dar continuidade com as informações pra poder tirar suas dúvidas. Gente, o Vita Pronobis é um sucesso aqui no Brasil e a fórmula dele é exclusiva e é americana, foi desenvolvida por cientistas e pesquisadores americanos, apesar do principal ativo dele, gente, ser a Ora Pronobis, que é um sucesso aqui no Brasil, é uma planta milenar e recentemente foi feita uma descoberta, né, na atuação, na eficácia dela no tratamento contra problemas nas articulações. São mais de 12 compostos em um somente frasco. Em um único frasco tem 12 compostos 100% naturais. É um suplemento 100% natural que não tem efeitos colaterais, não é medicamento. Inclusive, qualquer pessoa pode fazer uso dele e aproveitar esses benefícios. Ele promove alívio instantâneo em qualquer tipo de dor que você tenha. Promove fortalecimento nos ossos e na parte muscular. Acaba com a dormência, tem efeito anti-inflamatório, antimicrobiano, antibactericida, antioxidante. É 100% natural e realmente muito poderoso. Pra você que sofre de artrose, artrite reumatoide, gota, dores nas costas, nas articulações, tendinite, bursite, a gente sabe que essas dores, gente, fazem limitação das pessoas, né, simplesmente às vezes de lavar uma louça, atividades rotineiras, às vezes amarrar um calçado, tudo fica prejudicado, porque quem consegue ter mobilidade, né, atuação na rotina fica muito prejudicada, porque quem consegue ter mobilidade quando tá com as juntas inflamadas, inclusive aqui no site oficial você pode conferir, gente, os joelhos, né, inflamados, inchados, ficam doloridos, quente, e a pessoa perde mobilidade, então é muito ruim, sem contar que dor, gente, é limitante pra qualquer pessoa. Então ele promove, né, a desinflamação, o desinchaço, o alívio da dor, ele é um tratamento que você vai fazer por um período médio mínimo, como recomendo os especialistas, de 3 a 5 meses, pra que você tenha a melhor eficácia no tratamento, é um tratamento, não é um analgésico que você vai usar de forma esporádica, de vez em quando, quando tem dor, não. É um tratamento que promove, gente, a recuperação, a regeneração da cartilagem e desinflamação de todas as juntas, né, as articulações, do que tá prejudicado nas suas articulações, pra que você consiga ter mobilidade, ficando também livre, gente, de situações cirúrgicas. Existem pessoas que conseguem ficar livres, né, de indicações cirúrgicas, que são totalmente invasivas, tem o pós-operatório somente fazendo tratamento com vitapronobis. É claro que quem quiser usar por mais tempo não tem problema nenhum, como eu disse, ele é natural, mas você precisa fazer um plano médio mínimo de tratamento de 3 a 5 meses, pra que você realmente sinta percepção melhores dos benefícios. E, gente, a recomendação de uso são de 12 gotas sublinguais, esse tipo de aplicação é americana, é muito eficaz, equivale a 1ml essas 12 gotas, nada além disso, não são 13, 14, 15, são 12 gotas diárias, que é isso que vai fazer você ter realmente eficácia, resultados. E a aplicação é debaixo da língua, esse tipo de aplicação é americana também, é muito poderosa, porque faz com que todo composto entre na corrente sanguínea diretamente pela língua, porque a nossa língua aqui embaixo dela é super vascularizada, então todo composto entra na corrente sanguínea diretamente pela língua. Quem quiser fazer o uso dele, gente, com líquido, chá, água, pode fazer, mas que tem temperatura ambiente, nada quente nem frio, pra não diminuir a eficácia do produto, mas prioritariamente faça a ingestão das 12 gotas diretamente debaixo da sua língua. O Vitapronobis, ele tem a aprovação da Anvisa, segue os padrões mais rigorosos da indústria pra fabricação dele, tem também 90 dias de garantia que cobre o período mínimo de tratamento de 3 meses, então é uma cobertura realmente grande, né, que comprova realmente a eficácia, os produtores fizeram essa garantia extensa pra realmente validar o produto. E você ainda fica livre de medicamentos que causam efeitos colaterais, que são exonaldiésicos fortíssimos, que muitas pessoas têm, às vezes, causam gastrite, dores no estômago, sobrecarregam o fígado, que é onde é processado o medicamento, então você também fica livre de medicamentos que são agressivos pra saúde. Se você faz tratamento com o Vitapronobis, deixa pra mim aqui nos comentários a sua percepção de benefícios, o que você já sentiu de melhoria na sua saúde, e também qualidade de vida, porque ele resgata a qualidade de vida e mobilidade da maioria das pacientes que se tratam com ele. Me conta aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo nos comentários, porque a gente ajuda mais pessoas com as informações e também experiências de vocês aqui, eu espero ter te ajudado com tudo, faça o tratamento corretamente, lembrando que cada um vai tratar aqui um tipo de problema específico, tem pessoas que usam, inclusive, como prevenção de doenças, né, de sintomas, deixa pra mim aqui nos comentários, lembrando que cada um tem um corpo único, metabolismo único, não se compare com ninguém, eu espero ter te ajudado de fato, eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau! E aí